Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente vai falar de uma guitarra velha Não, uma guitarra nova, não Uma guitarra que era velha, não Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente vai falar da Roxinha e as últimas modificações que eu fiz nela Ela é uma guitarra relativamente nova, mas não tão nova, ela é mais ou menos velha esse ponto da história Enfim, eu fiz um vídeo falando sobre essa guitarra, como ela estava, todas as evoluções que ela passou Ela veio, ela é uma Affinity Squire, tá, de 2021, eu acho, é, 2021 E ela veio com um braço que eu achei muito bom, mas acabei trocando, botando um fender Mas isso foi uma coisa assim, tipo, não precisava ter feito, mas eu acabei fazendo É, eu troquei a ponte dela também, botei uma ponte americana E eu botei captadores Mojotone Noiseless, dois de Stratocaster Eu tirei a parte elétrica dela, que era um, é, captadores de Jazzmaster Que na verdade não eram captadores de Jazzmaster, eram P90 disfarçados de Jazzmaster Aqueles de China, que todo mundo conhece E coloquei esses super high-end, super caros Paguei acho que 140 libras nele, no jogo de 3, só usei 2 E coloquei na guitarra, tem as imagens dela aí, como ela acabou ficando depois E tava super feliz com a guitarra, ela funcionou porque era pra ser, sabe Tipo, é, uma guitarra meio, uma extrato que pudesse levar pra show e tal Mas acabei nunca fazendo show com ela, é, nessa, nessa configuração, né E eu comecei a ficar meio sem graça Comecei a ficar meio chato esses, é, captadores, na verdade Esses Noiseless Mojotone Então decidi vender eles Ainda não vendi, mas estou pra vender aí Porque eles estão hoje em dia mais caros, custam 200 libras Hoje em dia eu paguei 140, eu tô vendendo por esse preço Mas, o que que eu queria fazer com essa guitarra? Alguma coisa que fosse diferente E aí o que que eu fiz? Eu peguei um Humbucker China, de 14 libras, o par Tá, não sei nem se tem a marca aqui aí, né, da caixa Mas tá aqui em algum lugar Depois eu boto uma foto aí da caixa Pra vocês verem qual é a marca E um P90 que o par Também era 20 libras, ou seja, 34 libras em todo Por 4 captadores, eu só vou usar 2 Os outros eu vou me desfazer ou guardar pros futuros projetos E cara, não é que eles soam bem pra caramba Eu fiquei bizarramente impressionado Eu não vou fazer comparações de som aqui De repente eu boto um vídeo antigo Com o som da guitarra atualmente Mas o ponto é que ficou muito bom A guitarra criou uma nova vida E eu tô super, super entusiasmado com essa guitarra agora E eu não vejo a hora de fazer o próximo show com ela Que vai ser agora dia 13 de junho Eu não sei se esse vídeo vai ser postado antes ou depois desse show Eu não sei se esse vídeo vai ser postado antes ou depois desse vídeo vai ser postado antes ou depois desse vídeo Música As imagens dela ao vivo Porque eu já fiz um show com ela Tocando coisas limpinhas com uma menina que eu toquei aí outro dia Música Música Mas, cara Tá aprovadíssima porque tocando em casa Ela já tá uma delícia Eu botei aqui o meu Fender Classic Player Neck Mexicano, né O Fender que tava na vermelhinha E botei o Relicado na vermelhinha E essa guitarra tá maravilhosa Porque esse braço toca muito bem Esse Humbucker é bom pra caramba Esse P90 é delicioso Coloquei aqui minha clássica assinatura Johnny Greenwood O Kill Switch Tem que aperta aqui e corta o som Só que teria que estar com volume pra isso acontecer, né Então vou fazer de novo Música E é isso, cara A roxinha tá aqui com uma reencarnação Nova Ela tem captador Vamos botar aqui só O Joy Som limpo Música Esse é o som limpo do braço Que é um captador P90 Ele tem mais output do que Humbucker Ele é basicamente um single coil cerâmico Mas ele tem características de single coil Só que com muito mais output Então se você abaixar o volume E vale mencionar Eu botei um treble bleed no meu volume Quando eu abaixo o volume O agudo se mantém Só vai diminuindo o grave mais do que o agudo Ele fica com um som de single coil normal Música Quando eu boto no máximo Aí ele vem porrada Música E os Fat 50s e Fat 60s que eu gosto Nada mais são do que Captadores Overwound com mais output Óbvio, esses são cerâmicos É um pouco diferente a construção Mas eles tem mais output do que um single coil vintage normal Apesar de que o P90 é um single coil vintage Normal Mas enfim Ele tem mais output do que os fenders Do que os captadores de Stratocaster Música Então eu achei esse som muito bom A gente coloca aqui no meio É a combinação do Humbucker com o P90 Que fica um som peculiar Não chega a ser uma tele nem nada assim Mas é interessante Música Mas tem aquela característica de posição do meio Um pouquinho mais mid scoop Que ele chama Um pouquinho menos médio Mais grave e agudo Música Som bom Com o captador no máximo Pode tirar um pouquinho do tone aqui Para dar uma Música Uma maciada no high end E se a gente botar aqui na ponte Som bom pra caramba E se a gente botar menos volume Aquela mesma coisa tática que eu falei Ficar tipo single coil Botando menos volume Aqui Um pouquinho mais de volume Cara, tá maravilhosa Eu não tenho Itabaratex A coisa mais cara nessa guitarra é o braço Que eu comprei em 2017 E é isso Ponte americana Dá um diferencial É parte elétrica boa Vamos botar um drivezinho aqui Música Interessante, né? Bom pra caramba Dá pra tocar os nirvana Tudo Ó E uma outra coisa que é super interessante É que é o seguinte Eu nunca tinha tido um peró-venta no braço Antes Nenhuma outra guitarra minha E o senhor David Gilmour Usou uma Uma Gibson 1955 Les Paul Com humbuckers Não, com humbuckers não Com um peró-venta E usou o peró-venta do braço Para gravar o solo famoso De Another Break in the Wall Enfim galera Espero que tenham gostado aí Da guitarrinha nova Eu tô muito feliz com ela E vai ter imagem dela aí No show em breve Fiquem na paz Até a próxima E tem muita novidade De John Fuchanti Vindo por aí Porque É Tem uma parceria nova Chegando aí breve no canal Não vou falar muito agora Porque ainda não aconteceu Mas se acontecer Vocês saberão Fiquem atentos às novidades Se inscreve no canal Dá uma sacada nos discos Lá no Spotify M Files Aqui no Youtube Catspace É o último vídeo que a gente fez Tem showzinho em breve aí Talvez tenha mais show de vídeo Chegando aí Não sei Porque a gente vai fazer show Mas de qualquer jeito Dá uma sacada lá no Spotify Né Porque o Spotify Precisa de uma moral Beleza Aquele abraço Valeu Até mais